É isso, Chicão, mais um caso de feminicídio sendo registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal pela Polícia Militar. A vítima é Angélica Pedrone, de 37 anos. O caso teria acontecido no bairro Vilagem do Sol. A Angélica teria recebido mais de quatro facadas. Dois suspeitos pelo assassinato, pelo feminicídio, estão detidos aqui e serão ouvidos pela delegada da Divisão de Homicídios aqui do município. Foi passado pela central de operações que havia uma mulher caída na calçada ali na rua Manuel Nunes, no bairro Vilagem do Sol. Nós nos deslocamos para o local e deparamos com a vítima lá caída na calçada. Segundo informações de vizinhos ali que não quiseram se identificar, próximo dali tem uma boca de fumo e que estaria correndo gritos ali naquele local. Aí a guarnição se deslocou até esse local para conversar com os moradores da residência. E ao conversar com um dos moradores, que disse que estava passando mal, foi observado que ele estava com as manchas de sangue na camiseta. Foi indagado a ele de onde era aquele sangue, ele não soube dizer de quem era. Disse que não era dele, ele não estava ferido. Então, diante disso aí, ele foi conduzido à delegacia. Posteriormente, foi colhido mais informações de que na madrugada do dia havia um outro suspeito que tinha saído com a vítima, com a bicicleta. E que esse suspeito já havia tomado a bicicleta da vítima, por conta de uma dívida de um celular, alguma coisa desse sentido. Nós deslocamos até o local, até a casa desse suspeito e localizamos ele no banheiro. Ele estava se lavando no momento que a gente chegou na casa. E no banheiro, lá dentro da pia do banheiro, estava uma faca. Aí, diante da situação, foi dado voz de prisão para ele e conduzido à delegacia também. Ele não soube, disse que havia comprado a bicicleta, não soube explicar sobre a faca. Então, diante da situação, foi todos conduzidos, apresentado ao delegado, ao comissário de plantão, a bicicleta, a faca e os dois suspeitos. E a gente tem informação, sargento, que um desses suspeitos já tem várias passagens pela polícia? Positivo, os dois já tem passagem, os dois, né? Mas o Unicam é o que tem mais cadeia aí, que já cumpriu muita cadeia. A vítima também tem passagens. Ao que consta é usuário de drogas, pode ser alguma coisa nesse sentido. E agora vai caber a polícia civil, que também esteve no local e esteve levantando informações em parceria com a gente.